DJ NS, caralho! Moleque é o único diferenciado aí do Mandela, porra! Recel, decel, 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 DJ Léo Vé, 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 Léo Brabo da Putaria! Cachorra do Tik Tok, faz vídeo pro Tik Tok, atina a Tik, chamando pra mim fazer bloco! Cachorra do Tik Tok, atina a 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 Tik Tok Se olha pra mim com jeito sorridente é leite na cara Se olha pra mim com jeito sorridente é leite na cara Se olha pra mim com jeito sorridente é leite na cara Se olha pra mim com jeito sorridente é leite na cara Young E村 José O Defesa O Defesa O Defesa A gente interesteiseen dela Agora, sequência da mulher feia. Se olha pra mim com jeito sorridente, é leite na cara, leite na leite, 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 na leite. Se olha pra mim com jeito sorridente, é leite na leite, 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 na le Tchau, tchau.